E nesse vídeo, a minha opinião após um mês com o lançamento da Maze Fit Band 7. É um produto que, já vou adiantar aqui a conversa, pra mim é o melhor Smart Band do mercado atualmente. Não tem Smart Band, né? Pra quem é das antigas, é meio da IBAGENS. Mas enfim, então, realmente é o melhor Smart Band do momento. Vou explicar porquê, claro, vou tentar justificar, mas acredito que faça sentido, tá bom? Na descrição tem o link de review dele, ou dela, tem link de compra, tem também os links dos meus grupos da Telegram, tem cupons, promoções, tem smartwatch por lá, dá uma olhada. Vamos lá, o que acontece? Essa Smart Band veio bem carinha, ela veio com o preço de M-Band 7 Pro, que é um produto que tem GPS. E até justifica o preço de R$300. Aqui, por não ter GPS, a galera estranhou um pouco. Felizmente, já começou a cair de preço, né? Você já tem um produto aqui bem mais acessível. Eu recomendei esses dias em vídeo de promoção, acho que até R$240 com os cupons. Então, tá um preço legal, tá um preço interessante já, né? Lógico, é um pouco mais caro que uma M-Band 7, porém, é superior a M-Band 7, tá? Tá mais barato agora que a M-Band 7 Pro e é superior a M-Band 7 Pro. Você só não tem o GPS da M-Band 7 Pro, mas o resto é um produto superior. É superior a M-Band 7 Pro, é superior a M-Band 7, é superior a Huawei Band 7 e a Redmi Band Pro que lançou no começo do ano, tá? Então, é a melhor Smart Band do momento, sem dúvida alguma. Por quê? Você tem aqui um produto com uma tela bem grande, como vocês estão vendo, é uma tela grande com Always On Display, que deixa o produto bem interessante. É a Smart Band com a melhor bateria do momento, são até 18 dias, realmente aguenta, tá? Realmente dura muito, porque tem Smart Band que promete uma boa duração, mas na prática não é assim. Aqui não, dura muito. E é uma das poucas Smart Bands que já veio otimizada, tá? Não veio com bugs, não veio com problemas. Mas o M-Band 7 veio cheio de problemas, o M-Band 7 Pro pior ainda. Aqui não, você tem um produto que veio muito otimizado, muito resolvido. Outra coisa legal que diferencia dos Smart Bands é que você tem loja de apps. Você consegue baixar apps igual no GT-R3 Pro, o top de linha da marca. Então, é um grande diferencial também. Além disso, é um produto que entrega um nível de construção e acabamento interessante. Tudo em Black Piano, tem uma boa proteção na tela. A pulseira é estilo da M-Band 7, né? Estilo M-Band é uma cápsula dentro da pulseira, né? Então, é um estilo parecido. E a pulseira que vem aqui é a melhor pulseira também de todas as Smart Bands. Comparei já com todas aqui no canal praticamente. E é que tem a melhor qualidade, muito lisinha, muito agradável. A parte de baixo também é a que tem o melhor acabamento. Tem um plástico texturizado muito lisinho aqui, muito agradável. Muito top. Sensores muito precisos de batimento, oxímetro. Monitoramento avançado do sono, sono REM. Monitoramento automático do oxigênio, sangue, do batimento, do estresse. Tudo automático, né? Muito bacana. Carregamento magnético, tá? Você tem uma carga até que rápida. Aqui o microfone pro grande diferencial desse produto, que é a Alexa também. Opa! É meio vivo. Enfim, então é um produto realmente bem interessante na sua construção, nos materiais utilizados. Eu acho que é a Smart Bands que utiliza os melhores materiais. Lógico, a Mi Band 7 Pro tem aquela faixa em metal, mas é só aquilo também. O resto é inferior a tudo que você tem aqui, tá? É um produto bem mais sofisticado em termos de construção e materiais utilizados. Eu acho que de todas as Smart Bands que a gente tem no mercado, a que mais se aproxima dessa aqui é a Mi Band 7, né? O problema da Mi Band 7 Pro é que, na verdade, é uma Redmi, um produto Redmi disfarçado de Xiaomi, né? E o Redmi, querendo ou não, é inferior em muitas vezes a Xiaomi, a marca principal e, claro, também a Amazfit. Então, esse acho que foi o grande problema. Se fosse a Xiaomi mesmo que fosse desenvolvida aquela Mi Band 7 Pro, eu acho que a história seria diferente, né? É um bom produto? É um bom produto. Mas a Mi Band 7 aqui se saiu melhor, tá? Enfim, então você tem aqui uma tela AMOLED fantástica. O Always On Display já é incrível. Parece que a tela está acesa, normal. É muito bom esse Always On Display, com cores agradáveis, né? Tem alguns Always On Display da vida aí que tem apenas o preto e branco, vamos dizer assim. Aqui você tem cores, tudo muito agradável. O toque, muito responsivo. A tela, olha a qualidade dessa tela. É muito boa. Uma tela grande, nítida, né? Muito agradável, cores vivas. É uma tela AMOLED realmente de respeito. Você tem uma tela AMOLED aqui realmente espetacular, tá? Me agrada muito essa tela. Pra mim é a melhor tela de SmartBank no momento. Não tem tela melhor, tá? A tela é top mesmo. Você tem um produto também que veste muito bem, né? Tem um encaixe muito bom no pulso, uma ergonomia bem interessante, né? Tem esse sistema da pulseira que eu não curto tanto, mas me acostumei, né? Não gosto que esse sistema, que esse passador fique bem nessa altura. Gosto quando fica mais aqui no meio. Mas tudo bem. É acostumável, tá? É acostumável. Então você tem um produto que veste muito bem, bem ergonômico e também muito confortável, né? Não é um produto super levinho, mas também não é aquela coisa pesada. Fica ali no meio termo e é bem confortável, tá? Realmente é uma SmartBand muito confortável. Então ela sai na frente no conforto, na tela, na ergonomia em relação aí às outras SmartBands no mercado. Bom, falando no sistema, aqui é outro lugar onde essa SmartBand está muito refinada. O sistema tá fantástico. É uma das minhas grandes críticas pra Mi Band 7 Pro. O sistema lá bem, mais ou menos, perto do sistema da Mi Band 7 normal ou até aqui da Amazfit Band 7, tá? Então você tem aqui um sistema muito fluido, muito bem projetado, né? O layout é muito agradável. Você tem atalhos estilo de SmartWatch mesmo, né? Você arrasta pra baixo, tem duas páginas. Isso aqui é coisa de SmartWatch, tá? Então ficou bem interessante. Pra cima tem as funções. Observe a rapidez, a fluidez do sistema. Na Mi Band 7 Pro você não tem isso. Até na Mi Band 7, por um bom tempo, ficou bem lagada, bem travada. Aqui não. Já veio assim, ó, fluida, tá? Produto fluido, produto agradável, rápido. Muito bom. Então é sensacional. Segura o apertado aqui. Toca as watch faces. Até o sistema aqui de watch faces, né? É muito bem bolado, sistema novo. Então você tem botões aqui grandes, práticos, né? Responsivos, muito legal. Eu não quero usar nada, só quero mostrar pra vocês aqui. Rá só pra cima você tem todas as funções. Não vou ficar mostrando função por função, porque já tem um review aí, detalhei tudo. Eu gosto desse recurso que ele mede batimento, estresse e oxigênio sangue com toque, tá? É um recurso aí de top de linha que veio pra cá. São mais de 100 modos de atividade física, mas são mais de 120 modos com 5 ATM, só não tem o GPS. Aqui mais outras funções interessantes e tal. E o grande destaque, você pode baixar apps. Baixei esse app aqui, esse de SOS. Aqui tem mais alguns apps que vêm já na memória do produto, tá? Parte de configurações também é bem completinha, é bem legal no review, é detalhe pra vocês. E aí fica o grande destaque, que é a bateria. São até 18 dias de bateria. É um produto que realmente entrega uma experiência fantástica na questão de bateria, tá? Então, quanto a isso, não tem produto melhor no mercado. Certificação 5 ATM, então dá pra nadar à vontade, tá? Pode nadar, você não tem nenhuma restrição quanto a isso. Em relação à bateria, é claro, 18 dias se for um uso básico. O que é o uso básico? São notificações de monitoramento do batimento, oxigênio. Talvez o sono. Se você usar de forma moderada, né? Usando dessa forma que eu falei agora, mas de vez em quando faz uma caminhadinha aqui, uma bike, usa um pouquinho do sensor de batimento com mais intensidade, vai durar um pouco menos. Coloca aí na casa dos 10 a 15 dias, tá? Se for um uso intenso, muita atividade física, usando os recursos desse lado da força, esse requisito, esse recurso de fazer uma academia, fazer um treino, fazer uma atividade física em ambiente externo, obviamente a bateria dura menos, mas pode colocar em uma duração ainda muito boa, entre 7 a 10 dias. É um produto que realmente a bateria é fantástica, é a melhor smartband, não tem melhor. Enfim, então eu acho que argumentos não faltam para dizer que essa é a melhor smartband do momento, entrega uma experiência fantástica, a bateria com certeza é o grande trunfo, mas como vocês viram, tem outras coisas que são bem interessantes também. No review, detalhe tudo, aqui foi apenas um comentário breve do que eu acho interessante nessa smartband. Se você quiser mais informações, dá uma olhada no review. embaixo tem o link dele, tem o link de compra. Fico por aqui e até o próximo vídeo.